Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ancestors Estamos aqui trazendo esses vídeos um pouco mais pontuais, né? Mas lembrando que esse jogo, Ancestors, ele é um jogo de primeiras experiências Então caso você esteja pensando em comprar, primeiro compra pelo meu link E segundo, é muito legal a experiência de descobrir tudo, né? Aqui no YouTube a minha ideia de conteúdo é mais trazer um pouco do que eu aprendo com o jogo, né? Eu fui uma das pessoas que estavam mais avançadas no game durante bastante tempo, até sexta-feira passada Mas no final de semana eu não joguei, teve uma galera que jogou horrores e já finalizaram o jogo Então já teve streamer, já teve uma porrada de gente que finalizou o jogo Isso é bom, porque agora a gente sabe um pouco mais onde está pisando, né? Eu não fui ver a informação, eu estou ainda descobrindo tudo por mim Mas é muito bom, porque uma informação que eu tenho agora é que nesse vídeo vamos pegar a penúltima etapa evolutiva Que é a... era conhecida até como Lucy, por causa que foi encontrado recentemente E saiu bastante coisa na TV e tudo mais Então o pessoal já sabia, é o Australopithecus ou alguma coisa, eu não lembro Australopithecus afarensis Nesse vídeo de hoje vamos virar o Australopithecus Já vai começar, mas antes de começar eu preciso anunciar que lançou finalmente o meu aplicativo Os links para baixar vão estar aí na descrição, agora lançou oficialmente Ainda não começou a primeira temporada, então baixa, vai conhecendo Porque para quem não está ligado, eu estou nesse projeto do aplicativo que vai fazer mais de um ano É um presente meu para vocês que me acompanham A ideia dele é que vocês, com o uso, vocês vão ganhando experiência Ele é todo gamificado, então você vai melhorando, ganhando prêmios E as temporadas, que já vai começar a primeira prova, provavelmente na semana que vem As temporadas elas dão prêmios de verdade Então vai ter gift card, vai ter console, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch Vai ter tudo nessas temporadas de sorteio E tem um ranqueamento, e quanto maior esse ranqueamento, mais chance de ganhar os prêmios É bem legal, é bem legal Então é de graça, não tem ad, é um presente meu para vocês de verdade O link está aí no topo da descrição, baixa Que eu vou curtir muito se vocês baixarem E eu tenho certeza que vocês vão gostar Porque o pessoal que estava testando no beta elogiou muito É muito legal A versão Android e iOS estão com o link A Android você já acha pelo nome na loja A iOS, hoje, o dia que esse vídeo está saindo ainda, você tem que baixar pelo link do beta Mas o app está 100% funcional Tenho certeza que vocês vão gostar Temos planos futuros bem legais, tá bom? Link na descrição E vamos para o vídeo de Ancestors Que eu sei que é isso que vocês estão vendo Eu espero que vocês gostem Está topo Estamos quase finalizando Quase chegando no fogo É nóis Nossa, estou muito bravo Teve final no YouTube? É, eu vi, eu fiquei sabendo que tinha um pessoal que tinha zerado esse final de semana Brunão Mas eu prefiro não ver nada Para a gente continuar mantendo a nossa experiência aqui Tá ligado? O que a gente está no caminho certo mesmo Que é isso Tem que ir explorando Avançando E por aí vai Ah, mano Nossa, estou muito chutado, velho Nossa, que raiva, mano Vocês ficaram com o taço? Estou com o taço, velho Nossa, mano Eu devia ter ido pegar o jacaré mesmo, né, mano Na moral Fila da mãe, mano Olha, tinha lugar em cima para revelar, mano Qualquer coisa, velho Nossa, que raiva, mano Que isso, gente Estão atacando um dos... Gente Agora que eu vi que as crianças estão tudo soltas Quase ficou, mano Moleque, a cobra pegou um de nós Mano, a cobra pegou um, eu acho Porque está brilhando em vermelho ali Minha barrinha, mas não estou vendo quem Aqui, achei Fila da mãe Acabei, migs Pô, está nada Estou fazendo, galera Nossa, eu estou muito cheat, velho Pô, eu ainda não descobri o negócio do mel, não, mano Que isso, no seu ombro nem brinca, irmão Não sei, velho O que você está falando Que medo, velho Na moral Será que vai ter um Ancestors? Mano, eu acredito que sim, velho Eu acredito que tem de tudo para ter, inclusive Tão cara de sangramento da mentim Mano, eu acho que o Buny cagou, velho Você cagou, irmão? Está foda Eu falei do Buny e a Giovana falou alguma coisa na cozinha Eu não sei o que ela falou Estou preocupado agora Amor Tudo bem? Ah, ele cagou mesmo Hum, carolina Hum, está delícia, carolina Muito gostosa Aí você viu eu falando do cocô É um brinco, velho, velho A coisa é carolina Mas eu respeito, né, mano Eu deixei uns pilhotes para trás, né Estou procurando eles aqui Aqui, já tem um aqui Falta um ainda Gente, não sei onde está Tem um cidadão perdido aí Gente, perdi Ah, não tem não É porque... Ah, tá É porque tem um carregando um E outro carregando outro Ah, tá, 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 tá Não tem pilhotes para trás, não Gente, my bad Dois estão carregando um filhote só Eu me confundi na distribuição dos filhotes Vamos lá pegar o jacaré Oh, eu estou muito puto ainda No topo da rocha tem um macaco novo para recrutar Sério? Que rocha? Comprar assim, Johnny É bem legal o jogo Usa meu link Está aí na descrição Na descrição não Está no comentário fixado Topo da montanha Atrás da caverna Essa montanha aqui Vou procurar Tentar escalar essa montanha aqui Será que vai? Vai de boa Já comecei a escutar já Ó Ali, ali, ali Ih, moleque Puta, tem que ver se é fêmea, né? Fomacho não adianta nada Mui, anciã, fêmea Ué, não, peraí Não, cacete Isso aqui Caralho, a cobra picou A mui, ela ficou doidona e subiu aqui, velho Você é dos nossos também, não é? É, você é dos nossos Caralho, eu pensei que era Deixa eu agradecer O Nicolas William Mandou 50 estrelas O Renan Tavares Mandou 25 E o Matheus Davi Mandou um tamo junto aí Também com 100 estrelas Muito obrigado, meus queridos Mano, eu tenho que ir lá Pegar o jacaré, certo? Mas eu já subi aqui Já revelei coisas Então, vambora Eita, ficou um pra trás Como assim, gente? Vem todo mundo Vem todo mundo Vambora Moleque Essa foi uma bela estocada, hein? Porra O que significa as bolinhas na esquerda que saem do círculo É a distância que eu tô dos outros primatas do clã Tem umas bolinhas pretas? Eu tô ligado, Nick Muito obrigado, irmão Eu tô ligado Tô ligado da dica da bolinha preta assim Vem, tem que ir lá ler Pra ver qual é a próxima etapa de evolução Que você tem que fazer e tudo mais Tô ligues, tô ligues, tô ligues Não, vou beber, vou beber água Tá cheia, não tá? Vou beber água Acho que eu nem bebi nada Ah, não, tá bem vazio Ah, tá bem, é um maco Só que você não Não, tá bom Ah, fofo Muito obrigado, meu amor Que momento você faz a armadura do Homem de Ferro Daqui uns 100 mil anos Acho que já vai dar pra fazer já, entendeu? Aí vai ser irado, velho Porque a gente vai voar por essa savana Atirar míssel nos tigrão Tá ligado? O bagulho ia ser louco Aí é a hora que, mano Que o jogo ficar insano, entendeu? Até lá Sem graça Aí depois da armadura do Homem de Ferro O bagulho fica louco Eu tô com um ovo na mão, hein, pessoal minha? O que é isso que eu tô na mão? Não sei No próximo salto você evolui Provavelmente, provavelmente Provavelmente dá o próximo salto agora Porque eu acho que vou ter que trocar de geração Muito obrigado, meu amor Aguinha suable Tá, vou naquele lugar ali Depois a gente vai no No jacaré, hein? Não, aqueles dois que estão sem ninguém Que aparecem ali embaixo É porque É uma decisão estranha desse jogo mesmo Mas as duas bolinhas amarelinhas Que não aparecem Ai, meu Deus Que não aparecem que estão em colo Elas são porque Eu tô com um que tá com os dois nas costas Entendeu? Então os dois que estão nas minhas costas O jogo não marca que eles estão nas minhas costas O jogo marca que eles estão me seguindo E eu buguei Eu buguei Não é a primeira vez não Eu já buguei com isso Aí Aí eu entendi, tá ligado? Se eu tivesse com algum macaco Que não tá com os filhotes Não, né? Eles é bom Enfim, ainda são Se eu tivesse com algum outro macaco Que tá com os outros dois filhotes Que não tem filhotes nas costas Aí eles apareceriam nas costas deles Entendeu? Tipo, é mal feitinho É vacilo Mas dá pra entender Tipo, é mais difícil a minha explicação Do que entender o bagulho, tá ligado? Cadê o Cocrodilo Cocro 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 Caralho, o que é isso aqui? O que é isso? Peraí, pegar com as mãos Ah, que da hora, velho Água suja Água pantanosa Sei lá Fonte de água parada Ah, moleque É daqui que sai a dengue, hein, mano Caralho E pior que meteoro, filho A dengue vai exterminar esse planeta, hein São malucos? Mano Perdi o jacaré, hein, velho Já vai começar o calorão Já Olha o calorão Não foi Eita, moleque É o rinocerovis Que da hora, velho Rinocerante branco do mioceno Porra Neumairi Será totéria ou neumairi? Muito foda Eita Aqui o bagulho que quebrou meu graveto Cadê o tigre? Eu vi já o tigre aqui por perto, hein Vai, tigre no boi Ah, o tigre e o boi se ignoram, velho Que zoada Cara, mano Eita, ali tem hipopótamo Caraca, velho A vida selvagem aqui Tá Ui, a cobra Mano, o bagulho tá nervoso aqui, velho Vamos tentar jogar essa cobra no hipopótamo Ver o que acontece Que aparece umas listas na tela de vez em quando Meu irmão Não sei do que você tá falando Do jogo Até a hora que fica de noite Não sei Olha os hipopótamo Eu não lembro se o jacar era por aqui Olha o tigre Olha o tigre vindo Olha o tigre vindo Olha o tigre vindo Olha o tigre vindo Bruxão Cara, muito bicho, hein, velho Pra ti voltando pra sabana sem prestar atenção Pois é, né Estou fazendo merda mesmo Eu queria ficar na floresta Mas eu acho que se eu escalar tudo aquilo ali Eu chego na floresta Não chego Vamos lá caçar águia É que, mano, dá muito medo De deixar coisa pra trás nesse jogo Tá ligado? É isso que é foda, velho Tem muita coisa pra fazer, tá ligado? Deixa eu ver se fica, mano Mas isso aqui eu não fiz Aquilo eu não fiz Tá morto, amigão Tá mortaço Ó Ó Caralho Mandou o galho com os ramos ainda, filho Isso é louco Mortão, mortão, mortão É que eu não sei o que fazer, tá ligado? Tanta coisa que eu tô meio perdido Verdade Eu tenho rinoceronte pra eu matar Eu tinha que fazer os bichos se trombar Mas eles se trombam e não fazem nada Aí dá mó raiva Aí eu me sinto sendo feito de bobo Ok Eu queria voltar pro meu assentamento Mas eu perdi ele Ah, é aqui mesmo Deixa eu ver se dá pra dar mais um salto evolutivo Ou se ele vai me obrigar a trocar de geração Acho que ele vai me obrigar a trocar de geração É, tem que trocar de geração uma vez Pra poder dar o salto evolutivo Lembrei Absorção de nutrientes Boa, garoto Reconhecimento de caminho É possível celebrar a localização de mais de um lugar Ok Eficiência da vitamina K Obter proteção completa contra hemorragia Se requer menos itens com propriedades coagulantes Habilidade de memória olfativa Velocidade de locomoção Caralho, do nada Agora o bagulho desse jeito tá Sono tem mais eficiência de cura Mas do nada Do nada Viu todas as habilidades Via Infudibular Uma dose de dopamina é secretada Após uma esquiva ou um contra-ataque Caralho, que da hora, velho É aquele líquido com fedorzinho Do cu dos bichos Muito obrigado, Arthur Pelas seis estrelas Mano, já sofreu algum bug no jogo? Pior que já sofremos alguns aqui ao vivo, né, mano? O jogo tem uns bugsinho meio chato Resistência ao nadar Vamos aumentar aqui a resistência ao nadar Tem mais um arinho em cima pra colocar também E aí, Sinária, tudo bem? Estávamos todos Eu tô dois pra zerar esse jogo, gente Vocês não fazem ideia De como eu quero zerar esse jogo, mano Resistência ao se mover Ok Ahn A gente teve um pra baixo, mano Eu acho que dá pra um Arinho cego, man Eu sou cego Eu não tô vendo nada Nossa, essas bonecas aqui Eu tenho que evoluir, hein, mano Detectar um som Pode ser ainda mais especializado Com tanta... Ó, eu tenho que treinar som Eu tenho que treinar sentidos, mano A minha aba de sentidos Tá muito nerfadona, né Ah, eu tenho que treinar sentidos Mano, vamos treinar sentidos agora? Então, boa ideia, vai Será que eu preciso dar uma evoluída? Vamos Vamos começar a treinar audição Aqui, pera, acho que vou ter que dormir até... Velho, é só montar a geração aqui Tenho uma, duas bolinhas pra melhorar Eu vou melhorar a audição, velho Vou dormir, vamos dormir, vamos dormir Dia não dá não A gente joga aqui do dia Na sábana é cruel Beleza, precisa de comida e água agora Vamos comer essas plantinhas aqui mesmo E aguinha Vamos beber uma aguinha também E vamos treinar instintos Melhor a audição antes de evoluir Eu vou melhorar, vou melhorar Agora eu vou melhorar bastante Os pontos de audição aqui O olfato é mais fácil, né Porque tudo tem cheiro Mas nem tudo faz barulho Não, Caio A galera zerou o jogo nesse final de semana Agora eu já não tô Nossa, eu não tô nem de perto Um dos mais avançados do jogo Muita gente já zerou Muita gente Você precisa fazer algo pra carregar os itens É, puta, ia ser bom mesmo Mas eu acho que realmente fazer mochila Deve ser uma parada que vai só mais pra frente mesmo É, puta, ia ser bom mesmo Que susto Vamos, vou melhorar os dois agora Vou focar em olfato e audição Jacaré, é ele que eu queria Garoto Garoto Nossa É isso aí, vamos pegar ele Vamos matar esse jacaré Eu tô, eu tô, vocês viram que eu tô Full profeta Full profeta Cara, então Nando, eu não conheço Nenhum de nenhuma das pessoas que zerou Que terminou o jogo É, eu sei que já, parece que já dá pra ver em inglês É, eu não sei como é que tá no Brasil Mas parece que teve streaming que já zerou sim, mano Mas aí Eu não sei Porque o problema é que as informações ainda estão muito difundidas Tá muito bagunçada, né O conceito das coisas e tal Então assim O pior é que não tem nem muito o que eu segui, assim Mas eu sei que eu tô no caminho certo, tá ligado Só por isso que eu tô tranquilo Gente, alguém tá com galho aí? Vamos lá Ai, deu ruim Ixi, filho Quem é crocodilo perto do nosso crã-codilo aqui, rapá Vem crocodilão, vem Caralho, mas é que o bicho não morre O bicho não morre mesmo não, velho Vou ter que afiar a lâmina aí, pelo jeito Vou pegar ele Caralho Que susto, velho Caralho, que dó, velho Deixa eu dar uma treinada Mais uma treinadinha nos instintos Ai, caraca, velho Super predador, velho Matei um crocodilo Thorby Jan Harrison Não, cara, não é um cacho, mas Vambora, velho Agora aqui é louco Respeita Boa, agora... Ai, caralho Agora precisava dar pedra, né? Salve, Gui Salve, Gui O que falta é uma pitada de emoção Como caçar um mamute Ah, mano, a gente caçou um crocodilo agora, velho Um crocodilo Thorby Mas não, vamos Thorby Neverons Porra, tá louco Precisa achar Obsidiana, né, mano? Não, precisa ser obsidiana, pode ser aquela outra pedra Ah, não, obsidiana é a melhor, né? Facilita a minha vida Se for obsidiana, eu achei bem ela Não, pode ser a outra também Pode ser, é o basalto, né? Caralho, tá louco É isso que eu vou fazer uma bota de pedra de crocodilo agora, porra Por que você acha que eu tô ficando aqui a fim de De arrancar a pele dele? Fazer uma bolsa, uma bota Um chapéu Ah, isso é evolução, parça Como é que a gente quer que os caras façam fogo Que vocês não têm nem roupa ainda? Fica todo mundo andando pelado É bom Cadê a carne de Carne de jacaré Já fiz a construção com o arbusto de espinhos? Já sim, querido Construções eu acho que eu fiz os que dava já Eu não sei se tem mais alguma que eu não conheço Mas eu já fiz o arbusto, a cama As duas cercas, né? Tem duas cercas diferentes Aquela cerquinha Cara, esse bicho aí que eu não sei se eu matei Deixa eu... Aquele jacaré lá Aquele jacaré lá Vamos tirar um cheirinho E vamos caçar Caralho Numa só, velho Boa Buddy, tio Buddy É, eu procurei o osso do jacaré Mas não foi Vocês viram quando eu achei? Eu não estava procurando Ai, caralho Tinha que ter desviado desse ataque mesmo aí Acho que já deu, hein? De habilidades Inspeciona a carne Mas eu acho que já está... Eu não conseguiria comer se já não tivesse inspecionado Ela é só carne normal, tá ligado? Ela é carne que nem todas as outras carnes Ah, não, olha Ele aprendeu alguma coisa quando ele inspecionou, hein, velho Interessante Se dá, esse dia tem que chegar logo Eu estou doido para fazer fogo também Nossa Que vontadinha Que vontadinha Tem macaco que não está... Tem mesmo, irmão Tinha desertores no grupo Deixa eu dar umas analisadas aqui Porque isso aqui está, de alguma maneira, me ensinando alguma coisa também Um dos macacos pegou o osso Mas eles não pegam o osso, se eu não mando Até que nível é possível evoluir até os 2, 2 anos? Bora Furei para trás não Para o mundo aqui Dá para ver pela tabelinha ali Homem-pintudos? Está aqui fazendo a live Ih, caralho Aí foi do meu, gente Amadurecemos sentidos, velho Olha que coisa boa Olha que coisa boa Deixa eu ver se tem mais para evoluir ainda Ainda tem mais para evoluir, mano Bom, espera aí Vamos dormir, vai Deixa eu ver se eu evoluo alguma coisa Quando eu analiso ele Olha a pedra também Caralho Eita, tem alguém sangrando Só vê a jorrada de sangue na minha tela aqui Bom, calma aí Deixa eu cuidar de você, velho Puta vida Tem negócio aqui do lado Eita, aqui tem outro machucado Espera aí Espera aí, espera aí Vamos lá Cuidado de todo mundo Como essas caras se machucaram, mano? Salve, Bralho Valeu, valeu pelas estrelas também Obrigado aí Gonçalo Silva E o Arthur Dike Eu não lembro se eu tinha agradecido o Arthur aí Mas pelas estrelas também, gente Muito obrigado Cadê o outro? Está sangrando Está de todo mundo, né, manos? Tem que inspecionar tudo Mas, pô, eu não sabia que tinha que inspecionar Tipo, 50 vezes os bagulhos, tá ligado? Tipo, os bagulhos que eu achava que eu inspecionava uma vez Já era Altera a aloe vera na pedra de raspar Mano, então Eu estou ligado que o efeito dele é melhor Mas eu não estou usando pelo efeito do calor Eu estou usando a aloe vera Só para cuidar Só para curar esse sangramentinho chato aí Tô perdendo tempo Agora eu tenho que ver se ralar ele Vai me dar mais habilidade, né? Isso aí já é outra história Aí, 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 né? Mas, oficialmente, eu não quero que ele dure mais, não Porque eu estou só tentando tancar o sangramento Mano, já abriu uma porradinha de coisas, hein, velho? Memória sensorial Interessante Aí, diferença no trem para o inteoral Aumentou o alcance do som Da hora Aumentou o alcance de reconhecimento por som, né? Hum, detecção de som Ah, beleza Não ameaçadores de uma espécie Ah, que da hora, velho Para eu escutar melhor os meus primatas A habilidade de identificar sons Não ameaçadores pode ser refinada Contanto que você treine bastante Como é que é isso aqui mesmo? Automática de outros indivíduos Não ameaçadores De uma mesma espécie Próximos ao local Toca o X para usar o seu CIT E escolha a audição Beleza Tinha mais coisa Não tinha Ou eu estou muito louco? Tinha aqui, ó Sabia Ação de vazão Joguei daquela esquiva ali Agora parece que acabou, né? Um, dois, três, quatro, cinco Falta um, mano Mas quer saber? Aqui, mano Boa, deu seis Está na hora de trocar de oração Ué, por quê? Ah, eu estou de... Eu estou de ancião Ô, burro Deixa eu até dar uma última olhada Para ver se eu não estou deixando nada para trás, né? Um, dois, três Quatro Cinco Ué Aqui Seis garotos Vamos embora Oh, meu Deus Esponsalidade de dados Não se conectam também Conectam Mas ele não Ele já está garantido, né? Ele é uma... Ele fica daquele jeito Porque ele é genético Já é o passado Para outra geração Por isso que ele ficou daquele jeito Já inventou a internet? Pô, balanzeira Estão tentando, velho Estão tentando Já vou querer construir Mais plataformas de streaming, né? Porque, enfim Esse é o rolê Estou assistindo isso Mano, eu sou muito burro, né, velho? Tem hora que eu sou muito burro, irmão Beleza, e agora a parada é a seguinte Podemos dar um salto, certo? Não vai ser um grande salto, não Mas eu estou... Mas pelo menos eu bato quatro milhões E descrubo Se quatro milhões mudou alguma coisa Se não muda nada Descobri um oásis Quarenta e quatro mil anos Fiz o crocodilo Batar a gazela Batei um crocodilo De Torbidjanorn Beleza, foi pouquinho Mas deu os quatro milhões Que a gente queria Com seis nascimentos Ainda vem um bônus de trinta mil Que blá Que é bem blá Tá lá, garoto Vambora Não acredito, velho Com a passagem do tempo Você progrediu para se tornar O que agora conhecido como Um australopithecus afarensis Ou Lucy Eu vi acendo o tempo Pro ano de três milhões e oitocentos e sete e quatro E oitocentos e vinte e oito E será levado de volta para o mundo Para acompanhar A sua... Ah, gente Sube, seus Eito Caraca, velho Caraca, velho Um bebezinho ali atrás Deitado Enquanto a mãe e o pai Esfaqueiam Um tigre Até a morte Gritam sobre seu corpo Morto Caralho, velho Evoluímos, mano Evoluímos Evoluímos Olha como eu estou andando rápido, velho Peraí Agora tem algo muito importante Que é Deitar Termorregulação Os impactos de variações climáticas na vitalidade são reduzidos Beleza Acho que é porque a gente está há muitas gerações na sabana Encefalização Aumentou o tamanho do cérebro Ou seja, a gente pode acumular mais energia neural Expectativa de vida aumentou Então eles são mais fortes Via nigroestriatal A habilidade de se ter design neurotransmissores foi aumentada Ou seja, mais dopamina pode ser acumulada E liberou bolinha para cacete Anabolismo Água Caminhar em águas rasas requer menos energia Eficiência da vitamina K A gente está mais protegido contra cortes Velocidade de escalada aumentada Ou seja, estamos ainda escalando mais rápido A gente nada mais rápido Cê louco A partir dos afarentes Os hominins começaram a utilizar muitas ferramentas Tenta melhorar elas agora Beleza Caraca Vocês estão muito inteligentes Adoro quando vocês são inteligentes Caraca Que da hora Os caras são muito inteligentes Né mano Os caras sabem a geração Que começa Caraca Os caras são inteligentes Mas os caras são bravos Que coisa